Ô meu Deus hein, que chuva que tá tendo hein Minha Nossa Senhora E aí, fala aí rapaziada, eu sou o Tise, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Antes de a gente começar o vídeo de hoje, que é reagindo novamente aí ao exército português Porém, a um vídeo que vocês pediram pra mim Antes de a gente começar, eu queria lembrar vocês que esse vídeo aqui é patrocinado pelo OneFootball P... você não conhece o One... ah... É, eu fico impressionado, eu fico impressionado Como que você não conhece o OneFootball? Pera aí, eu vou mostrar pra vocês Se você curte futebol, cara, você tem que baixar o aplicativo do OneFootball agora Você não vai ficar mais procurando na internet, em sites aí sobre notícias do seu clube, da sua seleção Ou do campeonato que você gosta, você vai tá recebendo tudo no seu celular Assim, vai receber notificação na hora que estiver acontecendo as coisas Você não tá acreditando? Eu vou mostrar pra você, eu vou mostrar, não tá acreditando em mim? Você vai pesquisar no iOS ou no Android, o OneFootball é de graça, tá? Só você clicar lá e baixar o aplicativo, vai instalar rapidão Depois que você baixar, você vai escolher seu time favorito e sua seleção Só pra você abrir o aplicativo Depois que você fizer isso, vai abrir o aplicativo nessa aba aqui, que é a aba principal Vou mostrar aqui pra vocês, essa é a minha aba principal Vocês podem ver que esse aqui é o jogo do Corinthians, o último jogo Ele mostra sempre o último jogo aqui do seu time favorito E o próximo jogo também Vocês viram aqui o Corinthians perdeu? Faz parte, né? Já tô acostumado com isso E aqui aparece notícias do mundo inteiro, cara Dos times que eu sigo e também de outros times Tipo, top notícias do mundo inteiro Vai aparecer tudo aqui na aba principal Aqui do lado também tem mais coisa, ó Aqui do lado dá pra você ver mais sobre os jogos que tá acontecendo Dos campeonatos que você segue, dos times que você segue Voltando pra aba principal, se você clicar aqui do lado, ó Aqui é em vídeos, ó Que eu falei pra vocês, tem como vocês ver todos os vídeos que tá acontecendo no momento Tudo aqui no aplicativo, ó Todos os vídeos que tão rolando Do mundo inteiro, você vê aqui Você não precisa mais ficar entrando em site e tudo Pra você ir atrás de vídeo Dá pra você ver tudo aqui E aqui também do lado da aba de vídeos Tem como você ver transferências, cara Aqui aparece rumor ou transferência também confirmada já É um aplicativo completo Vai receber tudo do seu time Você recebe as notificações Dá pra você acompanhar o jogo rolando Então, cara, é completo e é de graça Baixa aí pro meu link na descrição Pega iOS e Android Então baixa aí o primeiro link, hein Há um mês atrás eu fiz um vídeo reagindo ao exército português E muita gente curtiu, cara Muita gente curtiu E ao mesmo tempo que muita gente curtiu Muitos pediram pra mim reagir ao exército português na África Os militares de Portugal na África É um videozinho de 3 minutos e pouco Só que tem quase um milhão de views E muita gente pediu pra mim ver Então, estou aqui para ver esse vídeo que vocês me pediram Muita gente tava pedindo Então deve ser um vídeo muito da hora Eu vou ver aqui pra dar a minha opinião Lembrando vocês, cara Eu já servi o exército Eu fiz parte do tiro de guerra aqui do Brasil Eu sou tipo um atirador na reserva, sabe Eu já expliquei naquele vídeo o que é isso Eu não sou um soldado mesmo Eu sou um atirador É tipo uma classe mais abaixo Porém eu já servi o exército Então eu acho muito da hora essas coisas, sabe E é isso, então Vamos reagir O nome do vídeo chama Militares portugueses envolvidos em confronto armado na República Centro-África Ah, vai ter tiro Vai ter tiro, meu irmão É do canal Forças Armadas Portuguesas O link do canal vai estar na descrição Vocês vão lá dar uma olhada no vídeo Que, pelo visto, tá muito bacana Tem mais de um milhão de views Quase um milhão de views Então vamos lá ver Então, tem 3 minutos e 40 Vamos agitar aqui na tela Não esquece de deixar o like E se inscrever no canal se não for inscrito E... Gol Vamos ver, cara Vai ter tiro, eu acho Vixe, já tem os carros ali O cara parece que tava com um rádio nas costas ali Nossa, olha a ponte, cara Que tem que passar Que perigo Perigo capotar ali pra atirar depois, né Nossa, você é doido Olha lá, uns problemas que dá, né É, além do exército também vira mecânico Tô brincando Estão no centro da África Centro da África? Centro-Africana Nossa Você viu o avião Lá é um satélite Naqueles aviões que voam alto Continua, continua Esquerda e direita Eita, atira, atira, atira Nossa, você tá doido, velho Puta, pega Nossa, olha a metralhadora dos caras lá em cima Você tá doido, ó Maluco, os caras não matam, velho Olha aquele aviãozão que fica no alto, velho Sei lá Ou é um helicóptero aqui Mano, você tá doido, velho Olha os caras andando atrás do carro Ah, esse vídeo tá mostrando muito mais coisa, né Tá mais da hora Olha que da hora, cabaninha Foi eles que encontraram Daí eu já Ou eles que fizeram Acho que eles que fizeram, né Ah, não Eles encontraram Encontraram Olha o tanto de mato, velho Tem gente escondida, né Eita, pega Nossa, tem até droga no negócio Nossa, acho muito louco o armamento, né Tipo a roupa do exército Pese de filme Ah, tá guinchando o outro carro Da hora, velho Tem até troca de tiro no negócio Você tá doido, velho É de quatro meses atrás esse vídeo Então é um negócio recente Olha o tanquezinho aí Eu sei que não é um tanque, tá Eu falo tanquezinho porque Vocês entenderam Olha o primeiro Olha, tem um bagulho O que é aquele ali de primeiro socorro? Ah, um bagulho médico, né Tem até um negócio médico Da hora, velho É, mostrou um pouco de tudo Mostrou um pouco deles no helicóptero Eu não sei se é aquela visão que eles tinham Tipo, parecia um satélite Eu acho que é aqueles aviões que voam alto pra caramba Que tem como você fazer um reconhecimento de área Ou se é drone, eu não sei o que era aquela cena Mas mostrou bastante coisa, cara Mostrou eles na terra trocando tiro No mato, né Mostrou no helicóptero Nesse negócio aí que eu falei E mostrou eles voltando ali pra casa depois, né Pra casa não, né Pra base que eles fizeram ali Cara, que da hora, velho Que da hora Eu não sabia que o exército português Tava num centro africano ali República centro-africana Com soldados lá Eu não sabia Esse vídeo ele foi postado há 4 meses atrás Foi postado em outubro de 2019 Eu não sei se ele é recente Ah, no período de 23 a 30 de setembro A companhia portuguesa que é a força de reação imediata É... Ah tá Foi em setembro que eles fizeram isso daí Cara, que da hora Mas eu acho muito da hora Esse uniforme do exército O armamento Como eu falei pra vocês Eu servi Eu só fiz um treinamento de atirador Que é pouquinho, cara A galera disse que é como se fosse um soldado básico, sabe Porque você não tem o mesmo treinamento que um soldado É bem mais básico E eu nunca cheguei a usar um armamento assim, sabe Só usou roupa mesmo do exército E atirei tudo Mas só que nunca usei um capacete Um negócio assim Então ver essas coisas Eu acho muito da hora, cara Parece que eu tô vendo um filme, né Aquele filme de guerra Que eu curto pra caramba Muita gente tava pedindo pra mim ver esse vídeo Muita gente mesmo Eu fiz aquele vídeo lá A galera falou Não, eu tive que ver eles na África Que tem troca de tiro, não sei o que E realmente esse vídeo tá muito melhor que aquele outro Porque o outro que eu reagi Acabou sendo uma reação a forças armadas As forças armadas não As forças especiais de Portugal Acabou não sendo um exército mesmo Agora dessa vez a gente reagiu ao exército mesmo de Portugal Mas é isso, galera É um vídeozinho curto em 3 minutos e pouco Só pra me reagir aqui Pra mim ver junto com vocês Se vocês quiserem eu trago uma parte 3 Tentando reagir a um outro vídeo ou algo do tipo Comentem aí um vídeo que vocês querem que eu reaja do exército Que mostre bastante coisa aí Comentem que eu trago pra vocês também E é isso Espero que vocês tenham gostado Não esquece de deixar o like aí Se inscrever no canal se não for inscrito Se você puder ser membro do canal também Tem a opção aí Vai ajudar demais o canal E também Se você não esquece também De clicar no primeiro link na descrição Que é do OneFootball Baixa lá A aplicativa é de graça Não vai custar nada quase do seu tempo Só você baixa lá que você vai curtir Beleza? Então é isso Então galera Vamos lá Não sei o que eu tô pondo no fone Já vai acabar o vídeo Mas é isso Espero que vocês tenham gostado Não esquece de comentar aí Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau